Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai. Entra a PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Fazenda Guabiroba e os piquetes José Scherer, Dimas Costa, Galdérios do Vodonato, Bota Cagada, Sentinelense, Alma Serrana, Os Recoluta, Aporreados da Lagoa, Os Teatinos, Alma Galdéria e Querência do Rio Grande. Após o desfile acontece o tradicional almoço nas dependências do Centro Tradicionalista Gaúcho, com o ingresso à venda na hora. Logo após, às 15h, começa o torneio da Vaca Parada com premiação às 20h. Em seguida, às 20h30, tem o baile com o grupo Porteira do Pago, até às 23h50, com o encerramento da Semana Farroupilha 2016.